Próxima mensagem aqui, a gente tem uma mensagem do Brian, do grupo do Discord, ó. Ó, do grupo do Discord, do grupo do... Opa, é o nosso grupo do Discord mesmo. O do Discord mandando aí. Olha, que o David Jones é o dono da Dr. Jones, isso aí todo mundo sabe. Isso é um fato, isso é um fato. Agora eu quero saber quando é que ele vai anunciar Elimar Gonzalez como garoto propaganda. Ha! Olha, o Elimar, vocês tem que descobrir onde é que ele foi parar, porque realmente, depois da aparição dele ali de 2018, talvez, nunca mais foi visto. Nunca mais foi visto, então não sei o que aconteceu com ele. Tem que procurar os abrigos. Falando nisso, do dono da Dr. Jones, eu tenho updates dessa história. Ontem eu fui no Premium Sports Brasil. Eu não tava. Não tava, calma, você vai entender. E esse prêmio, a gente tava fazendo a segunda tela oficial do evento, né, o MD3 tava lá, muito legal. Mas nesse evento eu encontrei a Júlia. A Júlia é a nossa madrinha da da parceria com a Dr. Jones. Ela trabalha no boticário. Eu falei com ela. E aí eu falei pra ela, ô Júlia, é o seguinte, eu fui na festa da GQ e eu achei que eu ia conhecer o dono lá. E não tinha o dono, só tinha o David Jones. E cada vez mais eu acho estranho isso. Quem que é o dono? Ela falou, é, essa identidade aí é um segredo mesmo. Não podemos me revelar. Alguém tá molhando a mão de alguém. E ela desconversou, sabe? Não queria mais falar sobre. Eu achei muito curioso. David, você tem algo a se defender sobre isso? Eu nem conheço a Júlia. Conhece. Eu não sei quem é. Conhece. Já existem evidências. Vocês não vão achar uma foto ou uma mensagem, vocês não vão achar nada, porque não tem nada. É porque você se precave, não? Se previne muito. Eu só queria saber, com qual motivo eu faria isso? Essa é a minha questão. Ué. Por que eu esconderia isso? Cada homem tem um seu motivo, né? Bom. Ô Dava, eu acho que você tem que parar, tá ficando feio já, sabe? Tá chegando um ponto que tá ficando até desagradável, sabe? Eu acho que é uma coisa tão fácil, é só você chegar e falar sou o dono, velho. E acaba com isso. Agora você fica inventando esse monte de desculpa. O senhor já tá numa idade porque ficar inventando essas coisas é feio. Então assume logo, tá? Porque a gente não é palhaço. É só você falar sou o dono e acabou o problema. Mas... que você ia fazer E aí E aí